Fivera é 10 Fios! Galera aqui, tudo dez, deixa a dão no dez, é trivela! A cidade, com felicidade, foi com muita fé pra mudar a situação Que merece, que merece, que merece O Brasil, por isso eu digo, com felicidade, ajudou o Rio e mais de 20 cidades Por isso eu digo, e eu quero te falar, que a 15 de novembro é no 10 que eu vou votar A mão erra, que a 15 de novembro é no 10 que eu quero ouvir A mão erra, que a 15 de novembro é no 10 que eu vou votar Vote 10. Vote Crivela 10 para prefeito do Rio de Janeiro. É hora de escrever uma nova história para a nossa cidade. Domingo, vote Renata Souza 50. A Renata é cria da maré, é jornalista. No dia 15 de novembro, vote pela coragem. Vote Renata Souza 50. Minhas palavras são de agradecimento a todos que estão comigo nesta jornada. Eu compreendo o esforço das mulheres de todas as idades, que são mães, filhas, avós e prestam serviços de empregadas domésticas, babais, para garantir que suas famílias prosperem. Compreendo a dedicação do taxista que acorda cedo, do entregador de aplicativo, dos motoristas e cobradores de ônibus. Eu compreendo a preocupação do artista jovem ou experiente que precisa de estímulo para seguir nos provando o quanto vale viver com engajamento e fé nas pessoas. A minha vida tem a mesma origem que a sua. Limpei casas, cozinhei, passei, lavei para outras pessoas. Reconheço o lugar social de onde parti e também sei da importância do lugar que alcancei, mantendo minha identidade, lutando contra a discriminação e o racismo. Eu sou candidata a prefeita porque aprendi que o movimento coletivo salva vidas. Vamos juntos rumo ao segundo turno. Vota a fé que dá. Vote 13. Estamos chegando no final da nossa campanha. Eu estou aqui com a minha família para agradecer a você por assistir e pelo carinho que a gente recebeu nas ruas. Domingo, muitos de vocês vão votar numa escola. Olhem em volta nos corredores. Imaginem ali as crianças estudando, aprendendo com o poder do seu voto. Seus filhos, meus filhos. Eu sei exatamente o que a gente precisa fazer para arrumar a nossa cidade. Ouça o seu coração na hora de votar e me dê a oportunidade de chegar ao segundo turno. É pela sua família, pelas nossas crianças, pelo futuro. E eu te prometo, eu vou fazer o melhor governo que essa cidade já teve. Nesse domingo, dia 15, vote 15. Paulo Messina, muito obrigado. É o número 15. É 25. Domingo é o dia do Carioca dizer um sonoro chega ao abandono que a nossa cidade sofreu nos últimos quatro anos. Eu sei que não era tudo perfeito no nosso governo, mas todos lembram o quanto trabalhamos para melhorar a vida do povo do Rio. Infelizmente, o Crivella abandonou essa cidade. Eu sei que não vai ser fácil, mas com boa gestão e muito trabalho, nós vamos resgatar as clínicas da família, o BRT, as escolas em tempo integral e tantas outras conquistas. Vamos fazer o Carioca voltar a ter orgulho da nossa cidade. Vocês podem ter certeza. Eu vou dar o sangue para ser um prefeito melhor do que já fui. Esse é o meu compromisso com você. A gente tem que ter afeto para cuidar das coisas e ele tem um afeto evidente pelo Rio. Se eu ficar falando aqui tudo o que o Eduardo fez de bom, eu vou pedir um mês, tá, para gravar. Ele é o cara para gerir, para administrar essa cidade. Porque ele faz, ele promete e faz. E o Rio pode ser, de novo, tão bom quanto ele foi, talvez até melhor. A nossa cidade tem conserto. É preciso gestão, muito trabalho e amor ao Rio. E para isso, meu amigo e minha amiga, o seu voto é muito importante. O Rio não suporta mais pessoas despreparadas e farsantes. Aqui, eu peço a sua confiança e o seu voto. Aperte 25 e confirme, com a certeza de que o Rio vai voltar a dar certo. Ele faz isso com amor, com carinho. Eduardo Paz é a nossa esperança. Eu quero o meu ex de volta. Olha o Eduardo Paz chegando. Vem, vem com o Eduardo Paz. É um bom gestor, sabe trabalhar. Você precisou, o Dudu tá lá. Vem, vem com o Eduardo Paz. Já provou o que faz, todo mundo viu. É mais que trabalho, é amor ao Rio. É 25. Oi, pessoal. Hoje é o último programa do horário eleitoral. Resolvi gravar aqui em casa com a minha família. Para falar com você e com a sua família também. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus por essa caminhada. Ter sido marcada pela paz e harmonia. Um agradecimento muito sincero do fundo do meu coração para cada um de vocês que parou um minutinho para ouvir nossa história e o nosso projeto. Por onde passei, só recebi carinho, apoio e incentivo. Durante essa campanha, tive a grande oportunidade de conhecer melhor a nossa amada cidade do Rio de Janeiro. É muito triste ver o Rio abandonado, com tanta gente sem onde morar, com as drogas tomando conta das ruas, com as montanhas de lixo até em áreas nobres e históricas. Mas olha, mesmo nos lugares mais sofridos, o que não falta é esperança. E dá para entender por que resistimos a tanto descaso, tanta violência e tanta corrupção. É porque o Rio inspira amor e alegria. Desejo que a nossa cidade tenha um futuro de ordem, prosperidade, oportunidades iguais para todos. Vou continuar lutando por isso como deputado federal e se você me der a oportunidade de ser prefeito, esse é o meu compromisso. Dia 15 é 17. Obrigado e fiquem com Deus. Fiz a lei do primeiro emprego, reabri restaurantes populares, lutei para diminuir o salário dos deputados e trazer mais recursos para o Rio. Como prefeita, vou fazer muito mais. Vote 90. Eu agradeço muito a cada apoio que recebo. O Cabo Daciolo é um homem de fé e honrado que decidiu dar uma chance para a mudança. A Glória é a minha candidata prefeita. Glória a Deus. Tire o Crivella do segundo turno. Vote 12. Marta é rocha. Marta é Rio. Agradecemos a cada carioca que nos incentivou nessa caminhada pela Prefeitura do Rio. É isso aí, Marta. Esse carinho que nós levamos no coração é o que nos deixa mais fortes para enfrentar os desafios que teremos pela frente. Chegou a hora de dar adeus a aqueles que conduziram o Rio com malandragem e incompetência. Eu e o Anderson contamos com o seu voto para, juntos e com coragem, fazermos um Rio diferente. Tamo junto, Marta. Muito obrigada. Vote 12. 1, 2, confirma. 1, 2, confirma. Acabou o caô, Marta Rocha chegou, Marta Rocha chegou. Acabou o caô, Marta Rocha chegou, Marta Rocha chegou. Tire o Crivella do segundo turno. Vote 12. Chegou a hora de você dar uma chance para você mesmo. Não anule seu voto, participe. Mais do mesmo não é solução. Dê uma chance ao novo. Sou o Fred Luz, Partido Novo 30. Vem com o Fred Luz, vem com todo mundo. 30, vem de 30, diferente de tudo. Vem com o Fred Luz, vem com todo mundo. 30, vem de novo, diferente de tudo. Tire o Crivella do segundo turno.